São muitas mudanças, viu? Essa obra começa amanhã ali no anel interno da Praça Cívica e amanhã mesmo já começam as interdições. Muitas ruas vão trocar o sentido, por isso é preciso atenção. A gente tá aqui, inclusive, na Avenida 85 com a Rua 94. Aqui, olha só, já tem placas que foram colocadas, estão cobertas por enquanto pro motorista não se confundir, mas a partir de amanhã essas placas já serão liberadas por conta da interdição. Tudo pra poder orientar esse motorista. Quem vai dar detalhes pra gente aqui é o secretário de Mobilidade de Goiânia, Horácio Melo. Secretário, conta pra gente aí quais os principais pontos de interdição, de que forma que o motorista vai ter que ficar atento. Bom dia pro senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos telespectadores da TV Record. Fizemos um planejamento a longo prazo, isso é que o prefeito nos exigiu, que a gente faça as coisas como planejamento, comunique à sociedade. Acreditamos, temos certeza, através do estudo de engenharia, contagem que fizemos, que esse novo anel externo da Praça Cívica, aqui com a inversão da rua 94, rua 1 e 2, darão mais fluidez pros automóveis, mas principalmente também garantirão a prioridade do transporte coletivo. A chegada das obras do BRT no anel interno da Praça Cívica, vamos ter que interditar o anel interno por 75 dias, mas é um grande projeto de mobilidade pra cidade. Então, todos os estudos estão sendo feitos pra isso. Priorizar o transporte coletivo, garantir as seguranças mais frágeis, mas também criar fluidez pros outros modais. Os automóveis circulam muito, vai ter mais de 1 milhão e 300 mil automóveis em Goiânia. Eles vão dar novos corredores pra que eles circulem. Muitas ruas vão mudar o sentido durante esse período, esses 75 dias de obra, né? Sim. Não, o verão não são muitas, né? 94, veja bem, onde ele tá mostrando, quem desce pelo 85 aqui, ó, pra evitar a Praça Cívica, vai poder ter o acesso à direita, com a inversão. Aqueles caras que estão vindo não viram mais, a pessoa vai acessar à direita aqui, podendo acessar toda a região sul da cidade, 84, 83, Avenida Universitária. Da mesma forma, quem vem da região norte vai poder acessar à direita o corredor pela Rua 1, tendo acesso a Cis-Chateaubriano, os dois sentidos. A ideia é que esse corredor evite os automóveis que vão pra praça, que circulam pela Praça Cívica, mas não tem o destino na Praça Cívica, tenham novos corredores. Agentes de trânsito estarão aqui no local pra orientar o motorista, como que vai ser feita essa orientação, principalmente nos primeiros dias, que deve dar alguma confusão aí, né? Sim, foi preparada toda uma força-tarefa, o prefeito pediu isso, várias secretarias envolvidas, os agentes de trânsito estarão em todos os pontos de risco, esses elementos que ele vai filmar agora, esse New Jersey que tá na rua, pra evitar que a pessoa que não viu televisão, que não viu a propaganda, mas será massificado isso, não entre na contramão, pelo costume. Então, uma força-tarefa muito grande da prefeitura, pra que a partir de amanhã às 17 horas, quando nós virarmos essa via, as pessoas percebam isso com tranquilidade, com segurança, evitando a colisão frontal ou um acidente. Quem puder evitar a região, é melhor? Na verdade, tem pessoas que não tem como evitar. A Goiânia é uma cidade radiocêntrica, todas as artérias são voltadas pro coração da cidade, que é a Praça Cívica. A ideia é que pegue esse corredor externo, não precisa evitar esse corredor externo, mas a Praça Cívica sim, porque enquanto o anel interno estiver fechado, ônibus e automóveis circularão no anel externo da Praça Cívica, inclusive os pontos de embarque e desembarque foram tirados da ilha para o anel externo, enquanto durar a obra. Então, é claro que pode travar mais a praça, por isso que foi criado esse novo corredor. Depois da obra concluída, esse anel interno, ele vai ser exclusivo pra ônibus? Exatamente. O anel interno da Praça Cívica, mesmo após a conclusão da obra do BRT, vai ser só pro BRT e as linhas alimentadoras. São dezenas de linhas alimentadoras que a pessoa que vier de qualquer bairro da cidade vai poder ter acesso ao BRT ou vice-versa, integrado. A Juliana tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Ju. Tenho sim, Patrícia. Eu queria saber se vai ser disponibilizado, por exemplo, um novo mapinha, né? Ou alguma informação no site, algum site onde vai ficar, porque muita gente tem dúvida, às vezes a pessoa não tem tempo ali de ficar vendo, né, a divulgação em redes sociais, em site, em rádio, TV, mas as pessoas precisam também saber aonde tá isso, pelo menos um desenho, porque a gente tem o costume de fazer todo dia aquele trajeto. Aí, de repente, vai mudar. É lógico que com sinalização clara, né, também com a ajuda aí do pessoal de trânsito e com a boa vontade do motorista em entender e ter atenção ajuda, mas precisa ter uma colinha aí pra esses motoristas, né? Vai ser divulgado algum tipo de mapa pra esse motorista? Talvez um panfleto ali ou o próprio site? Como vai ser feita essa divulgação pra orientação? Existe um site onde todas as informações estão concentradas, existe uma programação disparar o WhatsApp pra todos os celulares que circulam aqui. A tecnologia hoje permite, por mancha de calor, a gente sabe os celulares que circulam por aqui, por tecnologia, vamos disparar mensagem pra eles, estamos comunicando, inclusive agradecendo a Record por estar divulgando isso também, e vamos também colocar faixas suspensas, avisando pra que a pessoa não pegue sentido proibido, né, após a inversão. E a tecnologia Waze, além de drones, de contato, nós temos parceria com o Waze, que é um aplicativo de direcionamento pras pessoas. Então, quem tiver que passar pela Praça Cívica, ao ligar o Waze, já vai ser avisado, olha, atenção, existem mudanças de sentido de algumas vias, se cuide, mas também vai avisando, vire à direita, à esquerda, nós mesmos hoje, da Secretaria de Mobilidade e a própria Prefeitura, tem uma parceria com o aplicativo Waze, pra que nós colocamos lá no mapa antecipadamente. Então, todo um complexo de ações foi montado pra que as pessoas percebam o novo momento, e a gente garanta a segurança de todos os usuários que tem muito pedestre nessas ruas. Então, nós temos que preocupar com todos os, não só os modais, mas principalmente com a proteção da vida. A rota do transporte público, aquela pessoa que entra no ônibus, que anda de ônibus, tem alteração também? É a mesma ali dos veículos? Como que vai funcionar? Importante pergunta, Patrícia, não existe nenhuma alteração do transporte coletivo. O que existe é o deslocamento apenas dos pontos de embarque, dentro da Praça Cívica, dentro assim, no anel interno, vai pro anel externo, convivendo ali com os automóveis. Mas todos os movimentos de ônibus estão preservados. De automóvel também. O automóvel que precisar acessar na Praça Cívica, morador, quem trabalha por ali, trabalhador do Palácio Pedro do Vico, vão poder acessar. O que a gente quer é que quem não tenha destino à Praça Cívica, automóveis particulares, motos, etc., circulem por esse novo anel. Então, o anel externo, ele está liberado. Apenas o interno vai ser bloqueado. Exatamente. Lá na Praça Cívica, apenas o anel interno bloqueado. E pro automóvel não vai circular mais. Depois vai ficar só pra ônibus. O que nós estamos criando aqui é um novo anel fora da praça, pra que as pessoas circulem com mais fluidez. E vamos ajustando, tá? A população pode ficar tranquila. Estamos usando tecnologia, engenharia, pra que qualquer ajuste que for necessário, será feito. Claro que não tem mágica. Temos muitos automóveis na rua, mais de 1 milhão e 300 mil veículos em Goiânia. Não tem como fazer fabricar a cidade só pra automóvel. Mas os estudos, pra que a gente possa minimizar o impacto, estão sendo feitos e permanecerão sendo feitos. Em algumas obras, a velocidade de alguns desvios costuma ser reduzida. Vai ter redução de velocidade em algum ponto? Não, por enquanto não. As velocidades estão preservadas, os movimentos todos preservados. Existem apenas mudanças de sentido das vias. E os ajustes, a cidade é viva, nós vamos acompanhando. A tecnologia permite a gente, inclusive, medir a velocidade média de cada corredor desse por drone. Então, a engenharia está atenta pra fazer os ajustes necessários, incluindo tempo de semáforos. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Um bom dia pro senhor, Juliana. Lembrando que toda obra tem transtorno, né? Os primeiros dias serão mais confusos aí, até todo mundo se adaptar. Então, atenção à sinalização. Qualquer dúvida, pergunte ao agente de trânsito. E não precisa ter correria, ter pressa. E tenha cuidado ao passar aqui pela região da Praça Cívica, Juliana.